Fibras vegetais, como o sisal e a juta, são recursos naturais renováveis de baixo custo. Uma pesquisa da Escola de Engenharia da UFLA utiliza esses materiais como uma alternativa aos produtos derivados do petróleo. Essa pesquisa visa utilizar biomassa vegetal, que seriam restos de madeira, como esse pedaço que estou segurando, fibras de juta, sisal, coco, entre outros resíduos, até mesmo resíduos de poda, como elemento de construção. Ou seja, a gente pode pegar esse pedaço de madeira e fazer com que ele seja um substituto da brita ou uma fibra como um reforço para dar mais resistência e durabilidade a uma telha, a um bloco ou até mesmo a um revestimento argamassado. No caso, essa pesquisa vai utilizar a porosidade desse pedaço de madeira ou de uma fibra para inserir aqui dentro o que é chamado e conhecido de material de mudança de fase. É como se fosse um gelo ou a própria água, que mudam de fase a depender da temperatura. Só que durante essa mudança de fase, existe uma absorção, uma retenção ou liberação de calor. Aí isso vai depender do tipo de material usado. No nosso caso, nós usamos produtos que são gorduras naturais, que mudam de estado, ou seja, liberam e absorvem calor em temperaturas específicas dentro da nossa faixa de conforto. Dessa forma, usamos a porosidade para inserir esses materiais de mudança de fase e aí nós temos, nesse caso, um bioagregado, que pode ser usado, por exemplo, em um concreto. Dessa forma, esse concreto usado em uma construção, por exemplo, em uma casa, faz com que, uma vez que o calor atinja esse concreto, que depois vai transferir esse calor para o agregado, absorva ou libera energia, mantendo a temperatura de conforto dentro daquela edificação. Então, esse é o princípio básico dessa pesquisa. Então, essa pesquisa está sendo desenvolvida em três instituições, aqui na UFLA, lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, em Darmstadt, na Alemanha. Aqui, especificamente na UFLA, nós temos três pesquisadores trabalhando com isso, eu, Leonardo e Fabrício. Basicamente, nós trabalhamos com o mesmo objetivo de promover a eficiência energética e o conforto térmico de edifícios utilizando as biomassas com a aplicação desses materiais de mudança de fase. E a diferença entre as nossas pesquisas é o biomaterial que está sendo trabalhado. No caso, eu estou trabalhando com tecido de juta, o Leonardo trabalha com partículas de madeira e o Fabrício está trabalhando com telhas de bambu. Os resultados são muito promissores, uma vez que nós conseguimos provar que é possível, de fato, adicionar esse material de mudança de fase na biomassa e adicioná-lo em matrizes, como matrizes à base de cimento, que são concretos e argamassas, sem gerar nenhum comprometimento à resistência e durabilidade dessas matrizes. Então, isso é um resultado que mostra a aplicação dessa tecnologia. Até o momento, nós conseguimos também provar que concretos, placas cimentícias, como placas para revestimento, que podem, inclusive, ser telhas, pois são elementos delgados, finos, elas conseguem, de fato, reter a passagem ou atrasar a passagem do calor para dentro de um espaço. Então, nós já fizemos testes e modelagens computacionais que provam a eficiência desse material. As fibras vegetais são uma solução inovadora para atender à construção civil e aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os cientistas também verificam o uso dessa mesma tecnologia para a promoção do conforto animal e até mesmo para o transporte de alimentos. A pesquisa está em fase de patente. Se você gostou desse vídeo, envie para seus amigos, curta, comente e compartilhe as notícias sobre as pesquisas realizadas na UFLA. Acesse ciência.ufla.br e nos siga também nas redes sociais. Tchau, 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 tchau.